Boa tarde, Elton. Nós estamos aqui na BR-364 do acesso aqui da Marechal Rondon. E nós recebemos algumas reclamações aqui sobre as questões dos buracos. Eu vou pedir para o Anderson mostrar ali. A gente tem um grande fluxo de veículos aqui no local. E exatamente aqui é um ponto que a gente vem acompanhando há algum tempo e que não consegue ser resolvido. É feito um serviço paliativo e esses buracos reaparecem. A gente pegou algumas imagens aqui de trânsito, a gente acompanhou um pouco o fluxo de motoristas e a imagem é sempre a mesma. É aquele buraquinho que parece inofensivo, mas que pode causar acidente. E se for uma moto, por exemplo, eu vou pedir para o Anderson chegar um pouquinho mais perto ali. Uma moto aqui nesse buraco, meu amigo, se bater ali é um risco eminente de ter uma fratura ou até mesmo um óbito. E a gente vê que é na entrada da BR. A gente tem acompanhado essa questão, os moradores têm reclamado e têm pedido aí que a prefeitura venha e tome uma solução. Eles precisam de uma solução. Eles esperam que eles venham aqui e arrumem isso. Que não deixe dessa forma, atrapalhe o fluxo e cause acidentes. Outra situação que passaram para a gente também é da BR-364, a questão da limpeza. É bem visível aí, você olhar aqui, vou pedir para o Anderson mostrar, é bem visível aí que falta aí uma manutenção, uma limpeza nas vias aí. Essas são as informações. Com imagens de Anderson Ferreira e Joel Jonas para a TV Alamanda Vilena.